Bora lá, vamos mostrar aqui como é que ficou, né? Essa daqui é a perna. Ok, como vocês podem ver, a perna apenas. Bora ver alguns detalhes dela, que fiz alguns ajustes nela. Eu vou fazer aqui a mesma ideia do Titan, que é usar agulhas. Ok? Seleciono o item. Vou mudar aqui, pra vocês verem como é que fica o comportamento. Perdão. O item que eu quero escolher é só esse. Deixa eu mudar aqui. Ele tá considerando que é tudo aqui uma mesma coisa, mas não é. Aquela parte ali que tá selecionada é fixa. E a móvel é essa daqui, ok? Vamos lá de novo. Seleciono o centro. Mó, R. Ok. Nossa, beleza, já foi. Tranquilo, legal. Esticulaçãozinha aí funcionando. Bacana, né? Legal. Vamos pro próximo. Essa aqui é a primeira, que é pra frente e pra trás. Agora vamos pra canela. Da canela aqui, eu vou fazer uma junção logo. Pra gente ver tudo uma coisa só. J. Como se eles fossem uma coisa só. E aqui também, certo? Então, bora lá. Aqui é o centro. Quem vai girar é essa parte aqui, né? Então, bora lá. R. Ok, ó. Ele conseguiu girar, ó. Ok. A ideia é girar. Não perder o eixo, né? Tem uma parte aqui que ele acaba chocando, que é de propósito, que é pra determinar a limitação. Eu quero que ele gire só até aqui, entendeu? Até aqui, ó. Eu quero que ele gire mais que isso, não. Eu quero que ele gire só até aqui, ó. Daqui até aqui. Então, o máximo que ele vai poder girar vai ser isso. E eu poderia melhorar. No caso, eu acho que eu vou melhorar essa parte aqui. Pra ele girar mais. Deixa eu ver se isso fica legal. Jackedit. Eu acho que agora vai ficar melhor. Vamos ver aqui. Acho que sim. Acho que agora dá certo. Vamos lá testar de novo. Vamos escolher a peça aqui toda, né? Centralizamos. Ainda tem um... Girou um pouquinho mais, mas ele tem um conflito. Ele ainda chega até aqui, ó. Acho que tá ideal. Não vou mexer mais que isso, não. Tá bom? Fiz a pecinha. E agora a gente vai ver a outra peça. Que é essa daqui, né? Deixa eu fazer uma segmentação dela, senão não vai funcionar do jeito que eu quero. E aqui, ó... Deixa eu dar uma junção nessa parte aqui também. Pra gente poder ver só aquela parte que importa. Vamos centralizar. E vamos girando. Daqui a gente sabe que o joelho não pode dobrar, né? Por conta do... Ninguém dobra o joelho pra frente. Mas, pra trás, ó. Certo? Eu tô pensando em dar uma mexida aqui. Deixa eu ver se fica melhor assim. Object Edit. Vamos dar uma descida aqui, ó. Acho que aqui é o ideal. Vamos de novo. Centralizado. Ficou muito bom, viu? Dá pra ir mais? Dá. A gente vai fazer um esquema aqui agora, ó. Pra poder ir mais. Tá bom? Vamos só pegar essa peça aqui. Só entender o que foi que aconteceu aqui pra gente poder resolver nos polígonos, tá bom? Não vai dar certo. Isso aqui é porque ele realmente criou umas junções. Ah, agora sim. Deixa eu olhar um Ctrl V, Remove Double. Legal. Aqui também, ó. Aqui tudo não. Pronto. É o braço dele. É o braço dele. Legal. Bora ver como é que ele se comporta agora. Agora, eu acho que agora foi o ideal. Vamos só ajustar aqui. Legal. Bora fazer o teste agora. Centralizar de novo. Olha como é que ele vai se comportar agora. Ô, bacana, hein? Bacana demais, cara. Olha aí que legal. Curtiram, né? Tenho certeza que sim. É isso, pessoal. É isso, pessoal. Tá em andamento. Vai dar certo. Vamos ver se o pessoal aí patrocina, né? Vamos buscar os 40 patrocinadores aí. A 10 reais, que é a ideia da galera aí. Vamos ver se o pessoal se comove aí em poder se desenrola aí a participar. Vai dar certo. Vamos ficar na torcida, né? Obrigado aí por ter assistido.